Olá, são Muras de Guestas do meu canal do YouTube, beleza? Como vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Então, como vocês podem perceber, hoje é um vídeo extra, um vídeo de unboxing E pelo visto, vocês já estão vendo aí pelo título que está aí dentro Então, sem enrolação, vamos abrir o pacote e vou fazer o unboxing junto com vocês Bem, isso aqui está uma caixinha normal mesmo, sem muito segredo Made in China, obviamente Bem, a caixinha não tem nada de mais, mas vamos abrir para ver o que tem Eu já deixei ele semiaberto, para não ficar tomando muito tempo do vídeo Esse gongo veio da Havan Music Quem quiser aí procurar depois Se eu achar a loja, eu vou deixar na descrição, beleza? E aqui temos A baqueta, vamos dizer assim, para É, isso aqui faz um grande barulho E agora vamos bater novamente Olha o jangishi E além desse unboxing, temos outro unboxing que é da armadura de samurai Que eu vou deixar na descrição e no card aqui no canto Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Amanhã tem mais um vídeo Dando início à série de artes marciais Novamente, fazia tempo que eu não falava sobre E até mais Tchau Tchau